De Pablo Neruda, A Desesperação Os meus olhos, meu Deus, se fecharam, e de dor eu não sei onde estou. É bem tarde, já todos se foram, e na alma se me crava cruelmente a dor. Onde olhar? Os meus olhos. Meus olhos, quem me afoga na boca esta voz? Estou só, Senhor Deus, estou só, e não sinto o latejo do meu coração. Quem me chama na sombra? Quem ouve meus ladridos de raiva e de dor? A impotência me esmaga. Não vem. Vem, entretanto, a negra desesperação. A quem chamo, Senhor? A quem chamo? É inútil que te chame a ti. E de balde destruo meus dedos, pois bem sei que a minha alma tu não has de vir. O silêncio. Este eterno silêncio. Quem meus gritos irá responder? Minhas vozes as levam os ventos, e a mim me traga o abismo desta escuridão. O silêncio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.